Oi meus amores, tudo bom gente linda? Tudo bem com você? Tudo bem com você? Você não tá assistindo meu vídeo não rapaz? Oi meus amores, tudo bom gente linda? Gente, hoje eu estou aqui pra mais um treino de casal, juntamente com esse casal que eu sou fã Eee, a Brasília Barros e o Elfax É Brasil, eu estou aqui ó Vamos ver a conexão desse casal né? Tem um tempo já que a gente não faz meu amor, treta de casal Então a gente chamamos esse casal aqui de amigos maravilhosos Tem um canal no Youtube, a Tuila O Elfax também participa lá né meu? O Elfax tem um canal no Instagram Se inscreva no canal dele no Instagram gente Eu sabia que ele ia falar disso, a gente não ia ouvir Ele grava stories gente e fala assim Se inscreve aqui no meu canal, curte aqui embaixo, curte aqui embaixo, comenta aqui Gente tipo, é stories É, cada um trabalha com um canal que tem né Então eu vou deixar o Instagram deles aqui na tela também pra vocês seguirem E também o nosso Se vocês não seguem, seguem lá que a gente está sempre com uma conexãozinha Todos os quatro no stories E o treta de casal? Vamos lá começar? Vamos! Vamos começar por quem? Ai que medo Que pressão será? Vamos, as damas primeiro? Pode ser, então vamos lá ver Vocês estão no shopping Estão lá de boinha né Deu aquela vontade de fazer um pips Você foi no banheiro e ficou sozinho lá Quando você volta Tem uma garotinha sentada no seu lugar Cheia das intimidades, mãozinha Tipo mais uma garota assim Da academia dele Ou alguém que você já estava manjando na garota Entendeu? Hum Como que tu reagiria? Bom, primeiro que eu acho que não ia ter essa mulher não Porque eu mesmo já estava dando uma travada nela ali Que isso não existe Mas com certeza ela ia chegar quebrando tudo, meu irmão Ela é calma, mas ela é damada Ela não é... Tranquilona Tipo assim, vai lá, tudo bem, prazer Meu irmão é Tuila Ela ia chegar, meu irmão Vem cá, que porra é essa daqui? Que que é isso aqui? Não, eu ia chegar olhando muito cara feia pra eles Tipo assim, o que ela está fazendo no meu lugar? Primeiro, né? Aham Pra ele, claro Aí eu ia ver a reação dele Se eu ficasse nervoso Ah, eu dava na cara dele E ela? E ela, eu também tinha que ver a reação dela Se ela viesse de gracinha pra mim Eu dava na cara dela também Pô, amor, achei que você era brabona Falei que ia dar na tua cara Pô, me dei velho Tu não é braba não? Sou braba, amor Só que eu falei que ia dar na tua cara Mas antes eu olhava a tua cara assim, ó Que isso? Pô, mulher é minha alisante Tu vai deixar Eu cheguei assim O que que é isso? Pô, se eu cheguei no ano da Tia Lisão Eu ia chegar aqui, ó Aí, pau E acabou a chuveira Ih, gente, vai ter uma latreira aqui agora Se o El Chega pra você e fala que vai viajar Pra outro país Uma semaninha Só com amigos que você não gosta Aqueles amiguinhos farrentos, tudo solteiro, sabe? Aqueles garotinho que a gente não... Não dá Homem caralho, não dá O que que tu faria? Ela não deixaria Mas ela faria como? Você? Ela fala não 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 existe isso Não existe isso? Não existe isso Eu não ia falar pra ele não viajar, não Eu ia falar Você que sabe Tipo aquele você que sabe não vai Se você for já era, acabou Não, você que sabe Você quer que seus amigos solteiros Que gostem de vida de badalação Você que sabe Eu confio em você, mas você que sabe Tem que fazer exatamente isso pra boa Não, não viaja Não viaja Não viaja Você que sabe Chama meus amigos Você que sabe Então não dá Não, você que sabe Duvido Mas se eu posso? Pode Tá, mas eu não quero Viu? O El recebe uma mensagem no celular dele dizendo assim Estou com saudades, salve meu novo número Sendo que o número era da mãe dele Que tinha trocado de telefone Mas ele não te avisou E tal, tal, tal Qual seria a sua reação? Porque você ia ver E não ia saber que era mãe, né? Como é que seria a sua reação lá pra ele? Ah, ele ia se perguntar Perguntar se eu conheço o número Entendeu? Na calma É, na calma Mas acredito que seria de boa mesmo Perguntar Vem cá, de quem é esse número aqui? Quem é que tá te mandando Que tá com saudadezinha? Aí eu na hora Teria que localizar Quem é esse ser humano que mandou mensagem Aí eu mostrando Não, é minha mãe Tá tranquilo Aí ela falava Então tá favorável Ai, minha filha Pera que eu sou um lance Saudade de quem? Saudade de quem? Saudade de quem que tá de você? Saudade de quem? Saudade de quem? Você tá arrumando a raça Eu tava falando assim Não, não fico sem gelo não Mas quem que tá com saudade de você? Saudade de por quê? Pô, é minha mãe E aí? Mas por que minha sogra não tá com o número aí? Minha sogra não me avisou que trocou de número E se você liga, ele vê quem é? Minha sogra? Aí eu fico calma Aí tu pede desculpa É, eu vou assumir, né? Mas nesse passo, nesse choque, saudade Que é esse filho? Quando tem que chegar quebrando com a mulherzinha minha alisando Lá na primeira, você não chegou Agora que minha mãe mandou mensagem, você quer chegar quebrando? Como é que você vê que é tua mãe? Ué? Como é que você vê que é tua mãe? Não, você não sabia Lá na outra, você viu a mulher minha alisando Não vi não A mulher sentou no meu colo E você não fez nada Você só não fez nada Tive tempo, não tá rindo Eu lembrei ela que dá na tua cara, eu vou dar na tua cara Tranquilo às vezes sai assim com a amiga pra conversar Sai, sai mais tarde, trocar a ideia Tá E se um dia acontecesse de ela chegar em casa muito bêbada carregada, qual seria a sua reação? Eu acho que ele ia ficar de boa Ele ia cuidar de mim Ia ficar rindo da minha cara Porque ele ri da minha cara quando eu bebo Mas eu acho que ele ia ficar de boa Vou jogar debaixo de um chuveiro Dar um banho de água bem gelado E vou levar pra cá, vou fazer o que? É, não tem como fazer mesmo, cara Tem que cuidar, né? A mulher é minha, vou fazer o que? Então a sua reação seria Pegar, dar um banho e voltar pra dormir E no outro dia? E filmaria ela também, né? Filmarei pra mostrar ela no dia seguinte Eu ia postar Porque senão ele com certeza o casamento ia acabar da gente Ele falou que ia te dar banho e ia te zoar Eu vi, sabe? Sempre me zoa já É, a mulher é minha, tem o que cuidar Vocês tem um cachorro grande, um Rottweiler e tudo mais E ela, eu já vi você falando assim Ah, vou pegar mais um cachorrinho Ela fica bolada Se você comprasse dois, dois cachorrinhos daquele Lulu da Pomerânia, sabe qual é? Sim Lulu da Pomerânia, eu acho Qual seria a reação dela? O que tu acha que seria a reação dela? Eu acho que não ia brigar com ele não Porque é um cachorro pequeno Dá pra cuidar dentro de casa e tal Eu acho que não ia brigar com ele não Porque ele já apareceu com uma história e quer trazer outro Rottweiler Eu briguei com ele Porque dá muito trabalho e é um tratamento diferente Mas esse que dá pra cuidar dentro de casa Dá pra levar junto com a gente Eu quase amo um cachorro, qualquer um Não, porque na realidade ela não gosta Ela gosta muito de cachorro Porém, hoje a gente já tem um Rottweiler Que o cachorro tá com 10 meses Mas tava com mais de 50kg Parece um filhote de bezerro, vocês não tem noção É muito grande o cachorro E a gente não tem tanto tempo pra dar tanta atenção Aí ela reclama muito por causa disso Porém, eu já tô verificando isso Pra poder dar dois cachorros pra ela Porque eu já vi dois filhotes Parecidos com esse Balmerangue aí Balmerangue 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 Desse da Lulu Mas não é desse da Lulu Mas porque esse cachorro é muito bonito Também E a reação é que eu acho o seguinte Que o cachorro vai entrar por uma porta E eu vou sair pela outra Mas a minha estratégia é Eu vou filmar Isso vai acontecer Essa situação vai acontecer Eu acredito que o cachorro vai entrar e eu vou sair Mas eu acredito que ela tem um coração muito mole Ela é muito apaixonada pelos cachorros Gosta muito E quando vem filhotinho Vem aquela coisa tão fofinho assim ó Igual bebezinho Igual coisa assim Vem fofinho Então eu tenho certeza que quando ela bater o oi Ela vai Wellington que que é isso Vai pra fora agora Vai pra fora Mas eu tenho certeza Não toma aqui Tô saindo pra fora Aí eu vou dar uma volta Vou voltar Aí ela vai falar Poxa Eu pedi pra eu não arrumar isso Pra não arrumar esse cachorro E você vê Ah mas eu tenho certeza que ela vai aceitar Ele sabe qual cachorro é esse? Sabe Você sabe qual cachorro é ele? É aquele filhotinho Claro que eu sei É porque ele tá querendo levar ela pra casa A rota e vai Eu brilho com ele por causa disso Nossa Esse é pequenininho Imagina mas a rota e vai levar Não mas o que eu tava falando Que eu já pensei no outro Foi é pequenininho também Bom A terceira Cara vou falar um pouco Vou pegar um pouquinho Tá muito leve essas perguntas Vamos lá Taca de pau que eu Taca de pau que eu Vamos lá Agora Vamos pra última agora Vamos lá Se é algum dos ex-namorados da Tuila Sei lá Não sei se ela teve um Se ela teve mais Adicionar ela no Facebook Ela aceita mas assim De boa Aceitou ok Qual seria a sua reação? Eu acho O Al Ele sempre foi muito De não ligar pra isso Mas ultimamente Dizem que ele é doido Acho que ele é lá Manda mensagem pro garoto Eu tentei agradecer por ele ter terminado comigo Porque ele sempre manda uma dessas de vez em quando Não sei acho que ele não ia brigar não Bom Essa é uma situação muito delicada Muito complicada Complicado nada Não tem que adicionar Não tem que aceitar Só não ser se... Não Não tem que aceitar não Só não ser que nada Não E eu mando mensagem na hora pra ele Tá adicionando minha esposa por quê? E eu hein Sou brabo pra caramba É isso Ele é Não tem caô não Então é isso ó Então tu já sabe Não manda convite não Não manda não hein Não manda não hein Tá maluco Ó gente como a gente viu Eles tem até uma conexão até pra errar Né? Porque ó Errou Os dois erraram dois Só que a diferença é que o El errou dois e meio né É E a Tutu acertou uma inteira De verdade verdadeira Então O El perdeu E o El vai acontecer o quê? Vou pagar mico Chorou Mas que eu ia jogar mico Uma carinha de vinheta O maior mico Gente agora nós viemos aqui na loja deles Vida cor-de-rosa Festa Que tem vários vestidos incríveis Né? E aí A gente pensa o quê? O El fica o quê? Colocar um vestido O mico dele Tem que dar uma jatadinha aqui Tem Tem que tem que né Ele não quer ir lá embaixo Mas Vai tá pagando mico de qualquer jeito Já foi bom hein Vê escolher Vê escolher Vê escolher Vê escolher Que isso moleque Esse daí que vai ser pro carnaval Que que vocês acharam? Nem sei pro carnaval ainda Tá igual as branquelas Ai minha barriga Chega na torre Cara Não deu O que que tua filhada vai falar de você? Quando tua filhada te vê cara Depois que ela crescer O que você vai falar pra ela, Iona? Pode botar a botanela. Pode botar a botanela. Nem fecha aqui, ó. Porque acabou pra de fora. O que é isso, gente? Ele tá... Ah, gostou. Gostou. É abertura atrás. Eu ia botar a botanela e gostou. Só dá meia volta. Menos, Viva. Fala com o salto. O que é isso, gente? Fica muito estranho. Desce da mãe. Aê, valeu, valeu, Iona. Valeu, valeu. Valeu. Aê. Que isso? Cumpriu. Aqui eu me despeço. Saludinho de mim. Então, gente, o mico foi esse. Se vocês gostaram desse mico, vai lá. Zoa esse cara no Instagram dele. Se inscreva lá no canal dele do Insta, né? Canal do Insta. Curta muito esse vídeo, compartilhe e mostre pros seus amigos, né, amor? É verdade. Comenta aqui embaixo o nome de outros casais de youtubers que vocês querem ver aqui no Treta de Casal, que nós vamos gravar com certeza. É, é sempre bom, é divertido ver como é que tá a conexão dos casais, né? Muito bom. Amei. E é isso. A gente já vou ter vocês aqui. A gente vai deixar o link do canal e as redes sociais de todo mundo aqui embaixo, pra vocês entrarem e seguirem todo mundo. É isso. Beijo. Vai. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau. Isso é muito engraçado, né? Você desconecta com a minha câmera, gente. Ele parece que vive num outro mundo. Tchau. Tchau. Tchau.